Bum, bidirai, bai, 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 bai. Começando mais uma edição do Ronald Hill's Talk Show. Hoje a gente recebe o rapper, cantor e pá de braço mais boladão do Brasil, o grande Kanye West da Bahia. Zica demais, moleque. Baco vai estar aqui no programa conversando com nós. Avisa pra geral, meu irmão. E como sempre, né, pro YouTube entender que a gente também é gente, deixe seu like, seu comentário tentando adivinhar com que idade o Cabeça largou a mamadeira. E se você não conhece o nosso programa, segue o canal porque tem muita entrevista com muita gente foda aqui. Comediantes, apresentadores, músicos, só a gente da hora. Não é não, Cabeça? Pô, total, cara. Se falar um negócio, eu ainda uso mamadeira. Você é daqueles adultos infantilizados que usa mamadeira, fralda, chocalho? Tem uma galera que faz isso. Não, imagina, pelo amor de Deus. Então a turma tem isso como fetiche. Me coloca fora dessa turma, Ronald. Eu tô dizendo que eu gosto da mamadeira. Eu defendo o uso de mamadeira. É, e por que exatamente? Sabe quando você vai tomar um gole da sua bebida favorita e você acaba se molhando todo? A não ser que eu esteja no meio de uma festa e alguém esbarra em mim, eu não sei o que é isso. Eu sempre atinjo sucesso máximo. Nem uma babadinha? Quando eu tento colocar a bebida que tá no copo dentro da minha boca. Não é difícil fazer isso, olha só. Caiu nada fora da boca. Mas, Ronald, não é só porque você sabe fazer alguma coisa que significa que todo mundo saiba, cara. Isso é bem básico. Por isso que a mamadeira é perfeita. Eu posso virar de cabeça pra baixo o que eu tô tomando que não cai nada. Não respinga uma gotinha. Cara, então, me diz se eu tô equivocado. Você coloca, sei lá, cerveja, refrigerante, água, leite, tudo que você bebe e você põe numa mamadeira? Exato. Em casa, eu garanto que eu não faço sujeira nenhuma. Quando eu levo o meu cachorro, o batuto, pra passear, coloco o meu chamate e se ele tenta me puxar, eu não derrubo nada. Sério, pessoal, larguem o preconceito e tentem. Tentem usar uma vez mamadeira. Sério, imagina todo mundo aqui no estúdio carregando a sua própria mamadeira, tomando a sua bebida favorita. Cara, eu imagino e eu iria embora se isso acontecesse. Eu acharia lindo. Eu não consigo respeitar um ambiente de trabalho em que as pessoas se sentem confortáveis mamando em mamadeiras. Ia parecer um estúdio de bebês. E todo mundo acha bebês fofos. Ok, me desculpa, então. Verdade, eu não tinha pensado nisso. Eu não tinha olhado por esse lado. De fato, a ideia de um bebê ser fofo e usar uma mamadeira torna um adulto fofo por usar a mamadeira também, na hora. Exatamente, cara. Lógico. Vai dizer que você não tem nenhum hábito estranho, Ronald? Não que eu lembre. Sério mesmo? Não. O que você tem mais? Eu, por exemplo, quando eu tô muito tempo sem arrumar uma namorada... Ah, não, cara. Ah, não. Isso vai ser péssimo? Não, fica tranquilo. Não tem problema nenhum. Você vai gostar desse truque. Ok, eu tô sempre pra aprender, vai. Quando eu passo muito tempo sem uma namorada, um date, sabe? Sem conseguir fazer sexo... Entendi. Eu tenho um substituto interessantíssimo. Qual que é? Eu aprendi que se eu fechar os olhos e pensar numa mulher muito bonita transando comigo, eu fico excitado. Ah, ok. Percebeu? Ok, ok. Você sentiu? Não. Não quero sentir também. E com a palma da minha mão, eu consigo fazer uma espécie de um tubo de canal, sabe? Ok. Um buraco. E com esse buraco, esfregando numa velocidade altíssima, eu consigo simular que eu tô transando com uma mulher. Cabeça. Cabeça. Isso é masturbação. Masturbação? Sim. Eu que inventei isso, Ronald. Cara, só uma coisa. Você descobriu isso quando? No começo da pandemia. Então, peraí, então você tinha passado a vida inteira sem se masturbar? O que é isso, Ronald? Vai, fala pra mim. É o verbo. É o verbo que descreve a ação da coisa que você faz. Tem um nome isso? Eu queria patentear. Cara, as pessoas fazem isso há séculos já, cabeça. Eu ia vender isso como um jogo de realidade virtual, Ronald. O dinheiro tá na realidade virtual, você sabe disso. Eu tinha tudo na minha cabeça já. Desculpa, cabeça. Eu imagino, ia ser um bom dinheiro, mas você chegou atrasado, cara. Tenho certeza que você não tá falando isso pra roubar minha ideia? Absoluta. O mundo todo conhece punheta. Mais uma palavra? Que palavra é essa? É o nome popular mais vulgar pro ato da masturbação. Meu Deus! É muita informação que eu aprendi hoje. Tem certeza que você não tem nenhum hábito estranho, Ronald? Cara, eu não tenho. Eu não tenho, desculpa. Eu tô compartilhando muito. Você tem que contar alguma coisa. Assim, lembrando que masturbação não é algo estranho. É saudável, cabeça. Não é estranho? Não, não. Todo mundo inteiro... Cara, tem uma coisa que eu lembrei. Eu posso fazer isso no metrô? Não, por favor. Errado. Tem uma coisa que eu faço que não é tão novidade assim, mas eu sei que não é popular. O que é? Eu sento, eu sento pra fazer xixi. Você senta pra urinar? Que patético, cara. Que ridículo. Não é ridículo, cabeça. É higiênico, cara. Não respinga nada pro banheiro. É prático. Não respinga nada. Todo mundo devia fazer isso. Que patético, meu irmão. Não, então é patético. É doente, cara. Olha a ideia desse cara, galera. Já sentado? Pô, essa elite artística. Eu vou falar pra vocês. Você não tem nada a ver com a elite artística. Isso é educação. Bons motos. Marios. Cara, por hoje chega de cabeça. Sério. Você deixa respingar de pé. Vamos chamar nosso convidado, Baco. Ele tá aqui na área. Roda. Pode rodar. Ai, meu Deus. Eu sou o Ronald. Eu sou o Ronald. Eu sento pra fazer xixi. Roda, vai, roda. Chama, chama. Ronald, agora sentado. Você tá fazendo xixi? É isso que tá acontecendo? Roda. Por isso que você colocou saco plástico pra forrar a cultura. Desliga o microfone do cabeça. Roda. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Que vontade de fazer xixi. Chama. Muito bem. Aqui agora, senhoras e senhores, com ele, grande monstrão, o mestre Baco. Salve, meu chapa. Salve, irmão. Tranquilidade? Bem demais. Obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui. Pelo amor de Deus. Não, cara. Eu que agradeço você por ter dado um pouco do seu tempo pra gente, cara. É brilhante contar com a sua presença aqui. Vamos falar do disco novo? Sim, bora, vamos nessa. Quantas vezes você já foi amado? Disco novo do Baco. Vai ouvir. Tá nas plataformas para o seu grande prazer pessoal. É um disco que mostra a força que existe em amar na luta diária? Cara, também, mas eu acho que é do esforço que é ter tempo pra olhar pra dentro e entender o que é o amor, a afetividade no geral. Sim. Qual é a grande questão? Eu acho que a gente, a maioria das pessoas que se parecem comigo, passam tanto tempo lutando por sobrevivência ou lutando por tentar se colocar e se defender no mundo, que a gente não tem tempo de fato pra se olhar, pra entender, tipo assim, quantas vezes eu de fato recebi afeto na vida, quantas vezes eu reproduzi afeto, como é que eu consigo lidar com isso, como é que eu consigo digerir isso, o que é que foi me apresentado. Então, passa meio batido, né? A gente vem de um lugar onde a luta é constante no sentido de, tipo assim, você não pode perder, você não pode abaixar a cabeça, você não pode descansar. Você diz isso do ponto de vista de como é ser enxergado como um homem preto no Brasil? Sim, não só como um homem preto, mas como uma pessoa negra. Dentro de todas as perspectivas, eu acho que somos criados e formulados e vistos, socialmente falando, como pilares de força. E pilares de força que eu digo, não necessariamente em ser forte, mas sobre aguentar, entende? Vira normal... Não tem uma opção, então. É, vira um lugar normal de, tipo assim, aguente esses olhares racistas, aguente essas falas racistas. Essa fala racista nem... não foi tão, assim, calma. Ah, esse sistema, esse sistema que tinha prima, é normal, ele é comum. Isso é um negócio que eu imagino, tipo, pô, como é que você vai falar de racismo, cara, você tá com, tá ligado, um relógio da hora, o carro... as pessoas não entendem que uma coisa não resolve a outra. Nada resolve nada, cara. A gente tá num lugar extremamente opressivo e pesado, tá ligado? E independente, óbvio que quando você não tem nada, é muito mais destruidor do que quando você tem alguma coisa. Sim. Mas quando você tem alguma coisa, você tem que lidar com a ilusão... De que... Que isso não é um problema, entendeu? As pessoas acham que deixa de ser um problema. E essa parte é uma parte muito doida, que é tipo assim, pô, você me conhece, mas você sabe quem eu sou. Agora, se eu tô num carro passando por uma brite, o policial não sabe quem eu sou, irmão. Se eu tô no shopping andando, o segurança não sabe quem eu sou, tá ligado? O vendedor, às vezes, não sabe quem eu sou. É aí que vem realmente a trágica da situação. Exatamente. Que cena. Você falou, né, tem uma... Tem um... Isso é cantado no disco, né? A coisa de... Uma das falças vem dizendo sobre como gastar dinheiro pra poder esconder a dor. Sim. Você ter o tênis mais foda, a roupa mais foda, o carro mais foda, pra você sentir aquele frisson ali, meu, que é tipo, sei lá, é tipo realmente dar uma pipada no cachimbo e aí você sente um barato durante algumas horas. Sim. E depois, essa grana, é lógico que traz conforto e possibilidade pra sua vida, mas ela não resolve as agruras da vida, né? Nem um pouco. Acho que é exatamente o que você falou, é como se fosse droga, velho. A real, da real. Comprar um negócio novo. Consumismo desenfraído é como se fosse uma droga, porque você entende que não necessariamente você precisa daquilo, mas é muito doido também você parar pra pensar que, pô, o mundo é muito doido, né? No sentido de pessoas brancas podem consumir, ter autoconsumo em um nível gigantesco e tá tudo bem, ninguém se surpreende. É tipo o negro vira pra Beyoncé da Beyoncé da Joia, tá ligado? E tipo assim, nossa, você está errada porque você está usando um colar muito caro e com esse dinheiro você poderia estar fazendo tantas e tantas e tantas coisas. Tipo assim, se a Madonna aparecesse com o mesmo colar, ninguém ia falar pra mim, né? Exatamente. Se aparecesse um colar duas vezes mais caro, ninguém ligava. Feito com diamante de sangue da Ráfrica e todo mundo, beleza, Madonna, parabéns. É tipo, quem você pensa que é pra usar esse colar, né? É exatamente isso. Essa parte aqui é muito doida. Foram 25 episódios até o cabeça falar um negócio foda. Estava esperando o dia de hoje. Mas é exatamente isso. Eu não quero ter que me explicar sobre nada, tá ligado? Se eu posso, eu posso. Isso não muda o fato de... Da mesma forma que eu estou usando uma parada foda, não significa que eu não uso o meu dinheiro pra ajudar outras pessoas. As pessoas não têm contato com isso, tá ligado? Você não tem um programa igual o Luciano Huck. Caralho! Ele veio hoje. Hoje ele chegou. Acordou, cara. Estava esperando você, cara. Tá vendo? É isso, então... Mas se um dia você for fazer um show lá, eu quero que você vá lá se apresentar no Huck também. Não, tudo bem. Eu vou chegar lá e vou falar um dia. Luciano Huck, ele não. Um dia. Um dia. Mas é muito sobre isso. E, tipo... É importante também a gente entender. O Jay-Z fala um bagulho muito foda. Que é sobre como é importante ocupar esses lugares de privilégio de fato. Pra entender como eles funcionam e entender se a gente quer ser dono de um lugar desse ou não. E, tipo... Ele me disse... Como é mesmo? Como é que eu vou saber se eu quero comprar uma joalheria e fazer uma joalheria com um dono negro se eu não for uma joalheria? Se eu não entender de joias? Se eu não comprar joias? Total. É a mesma coisa. Como é que eu vou entender de high fashion e saber se um dia eu quero investir, criar uma marca de high fashion se eu não sei o que é, se eu não consumo, se eu não sei qual é a diferença. Sim. O trabalho que foi feito lá atrás, tá ligado? De atrasar a caminhada do preto brasileiro. Tipo, ele reverbera até hoje. Tem um eco até hoje. Tem uma sequela até hoje. Então tem muito caminho ainda pela frente. Me diz uma coisa. Você foi parar numa posição do rap nacional em que qualquer momento que você para e lança um álbum, ele é o assunto do momento. E essa é uma posição rara entre os MCs brasileiros. Eu acho que cabe na palma de uma mão. Tipo, quantos realmente param tudo quando saem. Qual pra você é o bônus dessa situação e qual que é o ônus de estar nesse lance de tipo, eu sei que assim que eu lançar vai ter gente ouvindo. Cara, a parte boa é porque de fato eu me esforço muito pra fazer meus álbuns, meus discos, discos, discos. Eu me considero muito mais um músico de disco do que um músico de single, tá ligado? Eu não sou de single, tipo, minha carreira toda é baseada nos meus discos. Minha carreira toda é baseada nos meus discos. E ter esse entendimento das pessoas que quando eu paro pra fazer um disco vai vir uma parada é muito massa. É muito doido. Às vezes o nego para até mais pra criticar do que pra lojar, mas para de alguma forma. Isso era mais antigamente, né? Não, esse disco foi surpreendente. Eu fiquei surpreso com a quantidade de haters se convertendo. Se conver... É, porque eu lembro que antigamente era comum, às vezes... Cara, tipo, amigos meus, gente assim da indústria, quando saía, falava, ah, não sei o quê. Eu falei, e aí corta pra, tipo, seis meses depois. Aí tá tudo... Isso... Eu nunca entendi direito como é que funciona. Tinha um delay, tinha um delay, tinha um delay. É assim, eu entendo não gostar uma parada, mas se toda vez que o cara lança o disco, vocês vão gostar daqui a seis meses, tá ligado? Meu, o disco tem que rodar agora, velho. Tá ligado? As contas são agora, os shows estão fechando agora. Não adianta... Tem uma galera que criou uma coisa pelo disco anterior, agora. Eu não entendo isso. Tipo, meu, você tem que apreciar o bagulho na hora que sai, velho. Tá ligado? Eu fico pensando qual que vai ser o limite. Tipo, mano, vai ser o bagulho que um dia que você vai lançar um disco, e a galera fala, ouvi daqui a 200 anos, e fala, pô, esse disco era bom. Na época, todo mundo cagou pra ele. Vai aí. Mas eu acho isso muito divertido também. Tem um lado irônico na coisa. Tem um lado muito massa que eu acho que é... Assim, a primeira coisa que eu penso nisso tudo é que eu lembro que quando saiu o Esu, eu recebi muito hater, tá ligado? Sim. Quando saiu o Esu, eu recebi muito, 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 muito hater. E aí, hoje em dia, eu vejo que até a galera mais guardinha, assim mesmo, muito fervorosa, quando vai falar alguma coisa, eu falo assim, nunca vai fazer nada que supera o Esu. Aí eu fico imaginando, você tava xingando essa porra quando soltei, tá ligado? Sim, sim. Você tava geralmente me xingando quando você fez esse disco. Da onde você acha que vem isso? Não sei, eu acho que... Com tudo que aconteceu na minha carreira, eu acho que eu acabei me transformando em uma figura imagética na mente do público do rap, assim, especificadamente. Que eles criaram várias resistências na frente, assim, saca? Então eu acho que quando soltam a parada, primeiro vem essa resistência, vinha essa resistência, já que nesse disco a gente conseguiu quebrar esse ciclo. Mas primeiro vem essa resistência, e aí depois, com o tempo, o que é que acontece? Outros públicos começaram a consumir muito meu trampo, né? Como é que é ser um artista de rap que fura a bolha pra você? Natural, porque não foi um bagulho tão proporcional, tá ligado? Não foi um negócio que você propôs. É porque diferente do que muita gente pensa, quando eu vou pro estúdio, eu vou pro estúdio pensando o que eu preciso falar. E como eu quero falar musicalmente, dizendo, e as palavras que eu preciso jogar pra fora. Eu não faço um apanhado de, nossa, eu vou falar desse jeito, ou quero fazer tal, tal, tal coisa. Não, eu tenho uma brisa muito forte com minha composição, que eu componho o que eu preciso dizer. Antes de falar na terapia, ou falar com qualquer amigo que eu preciso, ou que eu tô passando, eu faço a música. E às vezes a maioria das coisas, as coisas mais pesadas eu deixo guardadinha. E é isso, mas... E o dia resolve esse problema. É, o dia resolve, é. Mas é muito isso. Então quando eu vou pro microfone, eu tenho que falar do meu jeito, da minha forma, com as minhas palavras. O jeito que eu sinto que eu tirei aquele peso de mim. Total. Então é um processo muito inverso do que a galera imagina, tá ligado? Porque eu penso que... Algumas pessoas acham que eu faço o bagulho muito mensalinho assim. Não, faz desse, desse, desse jeito. Não, na real eu tô tipo assim... Preciso desabafar, tirar um peso aqui, tá ligado? Cara, é louco você dizer isso. Porque assim... Eu vim ouvindo bastante esse disco, e o que eu mais noto é o nível de... De... De realidade... E o nível de transparência que tem ali na voz que você coloca. A voz carrega muito a canção. Tem um bagulho de realidade ali, realmente de alguém que tava precisando se expressar. É lógico que é seu trabalho, é lógico que no fim do dia você tem que recuperar o investimento, etc. Mas também é a sua realidade e a sua emoção ali jogada. Quando você termina de fazer um trabalho desse, que é tão denso, e tem momentos leves, mas no geral é bastante real, é exaustivo quando chega no final dessa corrida, sabe como um pós-exorcismo, ou é um alívio quando termina tudo? Um alívio. A parte mais pesada é ter que olhar para dentro para conseguir fazer. É doloroso, dói, rasga. O processo é doloroso? Tem certa coisa que eu estou assumindo ali que, sei lá, tem coisa no disco que eu queria ter falado para a minha família, não falei, tá ligado? Mas na cabine, no microfone, se sente mais a volta. Tem coisa que eu ia falar para... Ou para o terapeuta. É, mas aí depois eu falo para o terapeuta. Você não manda o disco para o terapeuta. Você manda o disco e não tem assunto, ele vai saber tudo. Aí nós vamos ter conversa depois. E é sobre isso, eu gosto muito de cantar a minha verdade, o que está acontecendo comigo naquele momento. E nesse disco eu senti uma firmeza muito forte, porque foi um momento que eu estava conseguindo me olhar de fato, eu estava conseguindo me entender de fato. Então eu tive segurança. Nos outros discos eu estava muito tímido, no sentido de... Eu estava expondo minhas dores, mas eu não tinha coragem de ir atrás para entender de onde vinham minhas dores. Então eu falava assim, estou sentindo isso daqui. E colocava de uma forma que as pessoas que sentiam também se sentiam abraçadas e entendiam... Eu brinco muito que tem dois tipos de... Três tipos de pessoas, né? Principalmente quando eu falo sobre o bluesman. Tem a pessoa que passa pelos transtornos de saúde mental que eu passo. E elas escutam o disco, elas entendem exatamente sobre o que o disco está falando. Elas entendem cada frase, cada contexto que eu coloquei ali nas entrelinhas, tudo que eu quis fazer. Todas as jogadas que eu coloquei para eles entenderem. Tem a pessoa que acha que é um compilado de... Algumas músicas de protesto e várias lançamentos. E tem o outro público que é tipo assim... Ah, ok, ele fez um bagulho aí para comercializar e bater. E dentro de tudo que eu faço, eu penso nessa primeira opção, tá ligado? A minha primeira opção é sempre conversar com pessoas que passam pela mesma coisa que eu passo. Sente as mesmas dores que eu sinto. Não necessariamente todas as dores, mas alguma. É por isso que... Vai ter uma interseção ali. Sim. E é muito doido isso, porque tipo... Eu... Eu às vezes... É difícil explicar isso para as pessoas. Eu faço música no sentimento, no lugar de homem negro. Óbvio. E minha música vai bater mais em pessoas negras. Eu estou falando com a galera que se parece comigo. Mas ao mesmo tempo eu sou um cara que tem depressão, tá ligado? Tenho várias resquenças de bipolaridade, tenho várias resquenças de ansiedade. Então um cara... Aí você está conversando comigo. Um cara que tem ansiedade. Exatamente. Então você vai entender... Sério para mim também. Vai te tocar em certo lugar também, entende? E é sobre isso. Eu não sou só um indivíduo. Eu tenho várias camadas. Várias e várias e várias camadas. E essas várias camadas conversam um pouco com cada pessoa. Então eu acho que é essa a parada. Quando eu estou falando de mim, eu não estou falando de uma bandeira. Eu não estou falando só de uma luta. Eu estou falando de uma pessoa. Uma pessoa com dores, com problemas. Com sentimento, porra. Não sou só uma figurinha que dá para pegar e falar assim... Ah, não. Isso daqui se encaixa a isso, isso e isso. Eu sou várias coisas. Você se conhece também através da música que você compõe? Tipo, depois quando você vai ouvir, você fala... Caraca, era isso que eu estava... Você mesmo se surpreendeu. Tem umas coisas que bate assim e fala... Caralho, e agora? A cabeça hoje está on fire, cara. Acordou, velho. A cabeça chegou, velho. Chegou para trabalhar depois de meses. Estou contagiado aqui. Cara, uma coisa assim. Você cresceu ouvindo rap sendo construído de uma maneira. Hoje em dia, o rap trouxe novos recursos para a sua sonoridade. Tem os trechos mais cantados, tem as pontes, tem uma preocupação maior em viradas de melodia. Como é que você observa esse aumento do escopo do que é ser um MC? Hoje em dia é um negócio além de 16 barras, refrão. 16 barras, refrão. Como é que você enxerga essa evolução no ofício do MC? Mano, eu vejo de forma muito positiva. E sempre foi o que eu quis fazer e testar a minha música. No meu primeiro disco eu venho todo rimando, tá ligado? Sim. Depois que eu fiz um disco todo rimando, eu falei... Eu não vou fazer um segundo disco todo rimando. Eu quero entender mais melodias. Eu quero conseguir encaixar melodias. O bluesman é muito isso. No sentido de tipo assim, pô, será que eu consigo fazer isso? Era um teste. Para mim era tipo... Videogame RPG, tá ligado? Você destravou a skill ali. Eu falei, pô, fui rimando o bagulho todo. Destravei a skill, ok, massa. Agora, será que dá pra fazer o bagulho com melodia? Pô, aí deu. Massa, foda. Aí agora já é um bagulho tipo assim, dá pra fazer os dois ao mesmo tempo de uma forma que... Assim, por isso que eu acho... Que tem um balanço interessante, dá. E é isso. Assim, na minha opinião, que não significa nada no mar, pra mim esse é o melhor Trump que você lançou. Muito bem. Os arranjos, tudo foda, cara. O jeito que as vozes estão colocadas, assim, achei cabuloso. Cara, as honrarias que você já recebeu, tipo o Grand Prix de Cannes, pelo Bluesman, cara, que é um dos prêmios talvez o mais importante em termos de videoclipe, de vídeo musical. É um dos maiores que tem. Bem, às vezes o público brasileiro não tem muito conhecimento da importância desse tipo de prêmio, porque realmente a gente não discute o que acontece em Cannes no Brasil. Não é um negócio normal, assim, não sai nos sites de cultura. Então, assim, não tem como culpar a população por não ter conhecimento. Elas sabem o do Oscar, porque o Oscar passa na Globo, tá ligado? Se o Cannes tivesse, tipo, um resumo na Globo, as pessoas iam saber também. É uma cultura que é escondida do povo. Mas, assim, como é que foi pra você e pro seu time, quando vocês viram que, tipo, meu, vocês estavam, né, dividindo ali o prêmio de melhor trabalho audiovisual com o... Gambino. Com o Charles Gambino, cara. This is America, que foi um clipe que parou o mundo. E o Cannes falou, meu, os dois estão aqui juntos, os dois são mais foda do bagulho. Como é que foi pra você a jornada, desde fazer a música, até ter o seu time construindo o videoclipe junto e receber essa honraria? Mano, a primeira coisa mais doida sobre Cannes foi os dados que eu fui entender depois, que, de fato, também não era um grande conhecedor de Cannes antes de receber a parada, não. E eu fui olhar, antes de eu e do Gambino ganhar o Cannes, só um rapper tinha participado e ganhado antes. Quem tinha sido? Jay-Z. Jay-Ova. De merraraca. Tá ligado? Tá num grupo... Não, é, tipo, é literalmente isso, de, tipo, assim... Mentira, eu não lembro isso, ele ganhou, mas acho que participou. E, assim, não é como se o rapper não tivesse entregue grandes vídeos antes. Exatamente. E é uma parada muito doida, porque imagina que louco, agora, quando a gente contextualiza maneira, parada, assim... O Jay-Z, o... Fala da puta do Jay-Z. Focke em Jay-Z. Ele só entrou no bagulho, tipo, um ano antes, tá ligado? Os caras só consideraram cara de botar ele ali um ano antes, então é um bagulho que, tipo assim, é muito fechado. É muito fechado. E, novamente, é um outro clube comandado por brancos. E aí, tipo, uma hora que ela fala, tipo, meu, não tem mais como a gente segurar essa cultura preta, tá ligado? Não tem como a gente fingir que não existe. Mas aí, foi essa parada que eu acho que ficou mais doido na minha cabeça, que quando chegou nesse momento de não segurar, pra mim, pra mim, eu acho que o bom normal todo mundo pensar é justamente isso, esse movimento de ser um bagulho exclusivamente americano, tá ligado? Tipo assim, pô, ok, Jay-Z um ano antes, aí depois o Gambino, ou então o próprio Jay-Z Beyoncé com... Então, tá no meio foi muito doido, tá ligado? Porque, tipo assim, acabaram de abrir a porta pra indústria maior, manha, assim, que a gente tem, que é a indústria dos Estados Unidos, de rap dos Estados Unidos. E aí já meteram o olho no mano da Bahia. E eu tava alugando o segundo de Salvador, irmão. Fiquei, tipo... Que do caralho. Que massa, cara. Eu imagino, eu imagino... É, eu imagino... Foi muito doido, meu. Foi muito doido. Cara, foi muito doido. Cara, me fala... Me fala da Laura... Ah, ok. A Laura do shopping, cara. A moleque enlouqueceu em encontrar você. Mano, se você tiver vendo isso, Laura, tamo junto. Você é minha... Não vou falar a maior fã, senão a Gil vai ficar bolada comigo. Mas tipo assim, tá ali, ó, você é a Gil, aqui, ó. Tem... O YouTube pega no sanatório? Nossa, mano. Tipo assim, véi. 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 Foi muito doido porque... Meu público... É um público um pouco mais velho, né? Então a galera que me para geralmente na rua é a galera um pouco mais velha. E acho que foi... Adolescente, 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 adolescente mesmo, assim. Acho que foi uma das primeiras vezes. Num rolê de um contexto shopping mesmo, saca? Tava dando um rolê... Mano, e é muito doido porque a maioria das pessoas não me reconhecem. E ela também não me reconheceu de primeira. Aham. O que é que acontece? Eu, às vezes, esqueço que eu sou eu. Então eu vou fazer as coisas no dia a dia, só que eu vou fazer as coisas no dia a dia, tipo assim, pô... Tranquilo. Sem estresse. É uma bagulha, tipo... Tô aqui. Então muita gente, às vezes, olha, acha que sou eu, mas depois desiste da ideia de ser eu, tá ligado? E eu vou me acostumando com isso com o tempo. E ela me olhou, aí ela veio falar comigo assim, e falou assim... Moça, você parece muito bagulho. Falei, sou eu. Aí ela saiu assim, aí eu disse... Não é ele não, pô. Não é ele não, faz a briga dela. Falei, tá, ok. Aí ela veio de novo, olhou assim, aí... Eu sou eu, sabe? Eu tenho que convencer. Porque aí eu fico incomodado, geralmente eu sempre brinco, ou dou uma gastada, ou sei lá. A pessoa acha que não sou eu, só aproveita e segue o meu caminho. Mas não sei porque com a Laura eu fiquei um pouco incomodado de ela achar que eu não era eu. Eu sou eu, galera. O que eu preciso fazer? Aí teve uma hora que eu... Falando pra ela que era eu, ela indo nessa, de ir até as amigas, de voltar, de voltar, aí eu abaixei a máscara. E aí voltei rapidão, assim. Aí eu longevo essa... Aí ela saiu sem falar nada comigo. Avisou pras amigas. E aí já veio de lá gritando, olha as amigas. Aí eu fico, cara... Acho que agora ela acreditou. Acho que agora ela botou a fé. Não, foi, mas aí foi muito assustador, eu nunca tinha sido atacado pelos adolescentes. Foi um bagulho muito... Street Boy. Street Boy. É, e aí chegou... Street Boy. E aí quando elas anunciaram o cara eu... Back Street Barco. Quando elas anunciaram o cara eu, aconteceu uma reação que eu nunca vi, que foi outros fãs ficarem com medo de chegar perto. Que aí, tipo assim... Elas começaram a gritar, aí outras pessoas não entenderam o cara eu. E a galera veio chegando assim perto, só que aí quando chegou perto e viu a... De perto a situação, assim, eles deram aquela pausa, assim, tipo... X-Cena. É, vamos esperar um pouco aqui passar o momento. Qual que era? Ela tava... Ela tava se debatendo no chão. Ela se debatou. Se jogou no chão, ela gritou. Não. É possível saber, tá ligado? É, pode saber. Mas tipo assim... A partir do momento que a pessoa se joga no chão, tudo vale. Às vezes quando a gente termina de fazer xixi, a gente não faz tudo, assim. Fica um pouquinho... E aí pode sair durante um acesso de riso. Pessoal, cabeça começou muito bem e agora já entrou no modo cabeça de novo. Já começou a descer na abril. Desculpa. Mas assim... Não, fica tranquilo, cara. Mas assim, eu achei muito... Foi muito genuíno. Só não se segurou no sentido de tipo assim... E eu me senti muito amado, muito querido, só que me assustou. E aí, foi muito doido que eu gastei no Twitter, assim, Aí eu pensei de novo tipo assim... Pô, a galera adolescente, se ver isso vai ficar mó bolada comigo. Deixa quieto. Aí eu apaguei. Aí elas fizeram o quê? Printaram o que eu falei. E aí botaram a foto do lado assim. Aí do nada, quando eu vi, tava tipo... Cento e poucas mil curtidas no bagulho. A galera gastando assim com a minha cara. Tipo assim, é uma cara de sequestrado do Baco, do lado da menina. Muito bom. Cara, é... Então, essa é uma coisa, né, cara? A identificação com o público através das letras. Pra você, qual que é o retorno mais... Porque eu sei que você... Sabe, o disco, assim que saiu, as músicas foram rapidamente pras mais ouvidas de todas as plataformas. E... E aquela coisa, né? A galera compartilha trechos de letras. A galera fala isso aqui, se identifica. Qual que é o maior barato de ter a sua música, tipo... Servindo além do entretenimento, mas como realmente um acalanto pro ouvinte? Cara, a parte mais doida é essa. No lugar de acalanto, os depoimentos que eu vi, que eu li, tipo... De pessoas que se identificavam com aquilo dali em certos momentos da vida, que precisavam se identificar em certos momentos da vida que elas já tinham passado, mas que elas queriam ter escutado aquilo dali... Pode falar. Isso me traz um... Um sentimento de ser entendido, tá ligado? E eu acho que, dentro da minha carreira, o sentimento que eu mais sentia, assim, era justamente esse contrário de... Eu sempre achei que a galera não me entendia. Que muita gente até gostava do trampo, ou muita gente odiava muito o meu trampo, mas... E não sacava, realmente. E não sacava qual era a minha, tá ligado? Não me entendia, de fato. E esse sentimento é meio doloroso, assim... Não tô falando que é um supra-sentimento... Não, assim... Mas é um sentimento que, tipo assim, pô... Te incomoda, tá ligado? Todo mundo quer ser entendido, tá ligado? Ninguém quer ser mal-entendido. É legal ser entendido. Eu sei que quando a gente faz arte e joga pro mundo... Vai dar interpretação. Cada um vai ter sua interpretação. Mas, ao mesmo tempo... Quando interpreta um direito, é melhor. Quando interpreta um direito, aquece o coração, assim, de uma forma muito bonita. E... Por ser algo muito pessoal, um rolê onde eu me abri muito, me entreguei muito... Saber que as pessoas, além de entender, sentem aquilo dali... Pelo menos uma partezinha se identificam, pelo menos uma partezinha... É muito doido, porque além de me sentir entendido, eu sinto também que eu não tô sozinho. E eu sinto que eu faço companhia pra essas pessoas e elas me fazem companhia. E isso, pra mim, é muito além de qualquer sentimento de ídolo e fã, ou qualquer coisa do tipo. Tipo assim, pode parecer um papo bem genérico e bem... Não, não. Tô sacando o que você tá dizendo. Mas, quando eu falo sobre isso, é outro tipo de dor. Eu não tô falando de uma dor de um término de relação. Não tô falando de uma dor de... sei lá. Eu tô falando de... De outras paradas, tá ligado? Quando eu falo sobre olhar, quando eu falo sobre coisas invisíveis... Que a maioria das pessoas não entendem, não passam, não sentem... E que às vezes tá na minha cabeça e a gente fala assim... Cara, será que eu sou muito viajado? E tô vivendo isso aqui sozinho... Quando você lança, você vê que não, né? E quando eu lança, a galera fala comigo e a gente fala assim... Quente. Esse sentimento é muito... Eu não consigo explicar, tá ligado? Que da hora, velho. Que da hora. Me diz uma coisa. O seu coroa dava aula de Taichi Chuan. E ele era extremamente respeitado, admirado por geral. Como é que era pra você, né? Vendo isso de moleque assim, tipo... O seu pai sendo querido por todos. E um exemplo do cara que se compõe, que passa uma visão legal pra galera. Como é que era, tipo, ser o filho do seu pai nessa hora? Mano, tipo assim, eu tive pouco tempo com o meu pai presente de fato. Meu pai morreu quando eu era muito novo. Com que idade, desculpa? Rapaz, acho que sete, oito anos, tipo isso. Então você tem pouca memória dessa época? Não, é porque eu não sei. Porque às vezes, sei lá, a memória começa a formar a partir de um momento ou de outro, não sei. Eu perguntei sem maldade. Não, pode ser. E aí... O mais doido de tudo é você ter... Que lutar justamente com isso, com a lembrança das pessoas, né? Que é tipo assim, a galera lembra... Lembrava do meu coreu, assim, num lugar muito de pedestal, assim, num lugar muito gigante, óbvio. É o lugar que ele merecia ser lembrado e merece ser lembrado. Mas ao mesmo tempo eu parecia muito banal em todas as situações, entendeu? Entendi. Eu sentia que as pessoas se sentiam muito decepcionadas comigo, assim, de tipo... Como assim? Pô, era porra loucão quando era moleque, né, mano? Tipo assim... Você era um mano... Era assustado. Boladão da cabeça. É, era assustado. Revoltado é ex. A coisa raivosa, o ódio que você tinha, isso transborda bastante no começo das músicas, no começo da sua carreira, através das músicas. Com o tempo, esse ódio entrou... Esse ódio foi sendo um pouco convertido em tipo, meu, eu não vou mais lutar usando o ódio como arma, eu vou tentar lutar usando a minha vontade de amar e ser amado. Velho, a real é que eu acho que eu só aprendi a conviver com o ódio, ele não vai embora. Ele não vai embora? Ele não vai embora. Ele não tem como ele ir embora. Como convive com... Como é que você... Ele tá numa caixinha, assim, no canto? A hora que você precisar... Por arma. Ou a gente... O que que faz você acessar esse ódio? Mano, eu acho que eu consigo transformar ele em motivações específicas. Antes eu não tinha um direcionamento pra ele. As pessoas jogavam ódio em cima de mim e eu simplesmente repelia. Pronto. Hoje em dia eu entendo que esse ódio existe, eu entendo esses olhares. Eu entendo... Não entendo, mas sinto essas falas. Sim. E a partir daí eu só coloco nesse lugar que tá dentro de mim. Não tem como dizer que não afeta. E quem dizer que não afeta tá mentindo, tá ligado? Eu deixo muito claro isso. Não tem como você ser ofendido, não tem como você ser diminuído sem motivo algum. E você não ficar puto na vida. E levar numa boa. E levar numa boa. Não existe, tá ligado? Mas eu acho que existe no sentido de tipo assim, eu preciso ser um referencial pras pessoas que se parecem comigo e passaram pelo que eu passei ou vão passar pelo que eu passei. Pra elas entenderem qual é o momento da reação. Eu não sou do time de tipo assim, nossa, se tiver um racista, vem e fala, te xinga de tudo que é nome e fique de boa. Se um cara tenta te agredir, procure alguém e vá falar com essa pessoa pra intermediar. Não, meu irmão, eu sou do time de se alguém tentar me encostar enquanto tá me gritando, vai levar um pau. A caixinha do ódio tá guardada ali pra você. Pronto. Se você tentar me ofender de alguma forma e não gostar, a gente vai resolver. É, o ódio é um sentimento subestimado, né? Não. Mas é uma coisa que é tipo assim, eu não sou agressivo, mas é isso que as pessoas têm que entender. Existe uma grande diferença de sentir ódio e ser agressivo. O ódio que eu sinto não é minha culpa. É uma resposta. É uma resposta. E eu não tô dando essa resposta automaticamente pra tudo na minha vida. Eu tô vivendo minha vida. Eu tô lidando com isso. Não é pra lidar com isso, vocês não tão despejando isso em mim, eu lido com isso. Quente. Eu vivo com isso. Vocês me obrigaram a viver com isso. Eu vivo com isso. Agora eu não espere que... Da mesma forma que existe o ódio que é transmitido pra mim de forma silenciosa, existe de forma barulhenta. Eu tô lidando com o da silenciosa. Não vem da parte barulhenta com o pai. Quente. Não vem. Quente, quente. Hoje, amar não parece tão errado assim. Cara, não sei, velho. Porque... Relacionamento é fácil? Eu falei justamente por conta do início da sua faixa. Aí vai, relacionamento é uma parada fácil. O que você acha sobre relacionamento? Dificílimo. O que você acha sobre relacionamento? Complicado... Complicado. Complicado. Complicado pra galera. Tem que trabalhar. Agora imagina você ter como se relacionar, sendo que você tem que se preocupar com 799 e outras mil coisas, num nível hard, no sentido de tipo assim, exatamente, eu tenho que lidar com esse ódio silencioso. Eu tenho que lidar com esse ódio barulhento. Eu tenho que me preocupar se eu vou na porra de uma padaria e vou voltar vivo. Eu tenho que me preocupar... Sobra 20% de cérebro pra você conseguir... Com tanta coisa. E aí, é sobre dividir. É sobre... Se relacionar é sobre dividir. Eu acredito muito que amar ter afetividade é sobre dividir. E aí, será que eu quero dividir tanta merda que joga em cima de mim com uma pessoa? Quente, 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 quente. Que louco. Me diz uma coisa, é... A gente tinha falado da história do shopping. Você quebrou um casório na praia, cara? Você terminou com um casamento na praia? Eu... Não. O que acontece? O que acontece? Não, o que acontece, vem sempre uma grande explicação. Não, 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 não. Foi um bagulho bem excelente. Tipo assim, eu tava na praia, fui com aquele indivíduo ali. Aham. E umas dois colegas na praia. E aí, a gente tava conversando, várias pessoas tirando foto, várias pessoas tirando foto, várias pessoas tirando foto, várias pessoas tirando foto. Foi o dia movimentado, então muita gente tirou foto. E aí veio um grupo de meninas tirando foto também. Só que o salário não tava pegando, 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 as meninas não tava conseguindo tirar foto. E ficaram muito tempo perto da gente ali. O marido dessa menina surgiu. Chamou ela, que ele não fez nada na nossa frente, assim, não meteu o louco na nossa frente de discutir com a menina. Chamou ela, aí saiu discutindo com a Viveta. A gente deu uma parada assim pra observar porque tava um bagulho meio estranho, assim. Ele chamou ela da foto pra discutir? Não, ela ainda não tinha conseguido tirar foto dela. Aham. Ela tava tentando. Aí chamou, pá. Ficou discutindo, 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 meio estranho, assim, violentão, a gente olhando de longe, tipo, será? Bagulho sério aconteceu. É, bagulho sério. Tipo, é, a gente parou pra dar atenção, assim, tipo, será que vai acontecer algum bagulho? Se acontecer, a gente já pula no cara. Fala, rapaz. E aí, do nada, ela saiu assim, voltou e pegou o salário da mão da prima, assim, e falou assim... Obrigado. Acabei de ficar solteiro no carnaval. Destruí o meu casamento. E não tirou a foto? E não tirou a foto. E não tirou? E não tirou a foto. Ah, assim, pode ser que, tipo, ela tenha sido o catalisador, mas ela já ia. Esse relacionamento ia acabar. Não, com certeza. Espero que ela não tenha voltado. É. Se você tiver voltado, estou muito decepcionado com você. Que noivado frágil, né? Por causa de uma foto. Eu conheci a história agora e eu também estou decepcionado se você voltou com o cara. Se você não voltou, você fez o certo, meu anjo. Cara, muito obrigado por ter colado aqui. Pô, muito foda poder... Obrigado você, Guilherme. Cara, não lembro a última vez que eu entrevistei você, mas já tem uns bons anos, tá ligado? É, foi no Bluesman. O lançamento do Bluesman. Exatamente, o lançamento do Bluesman, pode pá. Cara, é sempre bom contar com você. Meu, muito sucesso na sua caminhada. É só o que eu posso desejar. E assim, quando lançar coisa nova, volta aqui, que é sempre bom conversar. Você quer falar alguma coisa, Gabriel? Sim, não. Posso fazer uma pergunta? A gente teve 50 minutos, mas pode começar a fazer agora. Não, não. É só uma que eu... Sobre a... Eu percebo pelas suas músicas, pelo seu trabalho e agora na sua presença aqui, o quanto que você investe na vulnerabilidade sua de se colocar como vulnerável. E enquanto homem, assim, isso tem muito machismo, né? Como se isso fosse uma fraqueza. E eu vejo que você toma isso como uma força. Valeu a pena porque foi uma pergunta boa. E eu acho isso incrível, assim, muito forte, assim, na sua presença e na sua música. Você tem uma resposta do público em relação a isso de conversar entre homens? Você ajuda... Você tem uma resposta dos fãs que conseguem conversar mais sobre isso? Cara, bastante. Se vem conversar com você. Bastante, eu acho que... Um dos papéis do artista é ser... É complicado que a gente se contradiz o tempo todo. Da mesma forma que eu falo assim... Não me usem como exemplo. Aí eu falo agora. Um dos papéis do artista é ser, de certa forma, um reflexo. Para as pessoas. Eu acho que as pessoas entenderem que, de fato, eu me abro. De fato, eu falo sobre coisas que me incomodam, coisas que doem ou coisas que me ferem. E eu não tenho medo de falar isso. Eu não me sinto... Diminuído ao falar isso. Porque o homem é muito besta, né? Às vezes... Sim. O cara acha que qualquer coisa pode diminuir ele. Então... Pelo simples fato, às vezes, eu acho que de eu conseguir conversar tranquilamente sobre essas coisas. Não só para uma pessoa, mas para várias pessoas. A galera meio que entende que não é um bicho de sete cabeças, tá ligado? Só não foi ensinado para a gente. Quente, quente, quente. Mas não é um bicho de sete cabeças. A gente só não aprendeu como fazer. Belíssima resposta e belíssima pergunta do cabeça, cara. Não sei o que está acontecendo, cara. Acho que é o convívio com os seres humanos que está deixando... A presença do Baco aqui. Deixando ele mais esperto. Se achou todo. É, cara. Q-V-V-J-F-A. Você tem a sigla? Interrogaçãozinha. Interrogação. Quantas vezes você já foi amado? Disco novo do Baco. Descasso. Está em todas as plataformas musicais para você ouvir. Vai sair um vídeozão para os fãs? Está no plano? Segredo. Segredo? Mas vai sair muita coisa sobre esse disco. Vai sair. Vai sair um vídeozão. Tem que ter aquele vídeozão bonito, cara. Para o dia que tiver realmente a terceira guerra para valer quentona... Não vai ter nuvem, cara. Você vai ter que ter os discos tudo físicos em casa. Eu estou dando esse recado tem dois anos e os caras me chamam de paranoico. Tudo eu tenho físico. Nada... Assim, digital é legal, mas eu quero ter tudo físico. E eu quero ter esse disco físico também. Assim que sair eu vou comprar minha cópia. Quantas vezes você já foi amado? Disco novo do Baco. Vai ouvir. Realmente, Baco, obrigado pela entrevista, meu mano. Tamo junto. A gente se vê em uma próxima edição do Ronald Rios Talk Show. Prá! 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 Obrigado.